Senhora Presidente Paula Iores, demais colegas desta casa, eu quero aqui fazer um agradecimento ao Secretário Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, Cristiano, na figura dele também saudar o diretor Pedro Cogo. Nós estivemos então, através do Colégio São Carlos, juntamente com a diretora Sueli Nardim, Arlete Beux, Alexandre Gnop, que é o presidente do Círculo de Pais e Mestres, estivemos pedindo melhorias no entorno, na questão de embarque e desembarque dos estudantes do Colégio São Carlos. Tivemos então uma reunião, onde fomos muito bem recebidos pelo Secretário de Trânsito, pelo diretor, e ficamos felizes com o retorno positivo de que as demandas foram atendidas, de que houve uma melhora na sinalização, no embarque e desembarque. Então, reafirmar que o gabinete está sempre à disposição da comunidade e parabenizar o secretário Cristiano e a equipe, porque sempre nos atendem com muita eficiência, com muita presteza, e sempre sugerindo soluções positivas para a comunidade. Era isso, senhora presidente.